Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Seguinte galera, tá muito frio, minha mão tá congelando, eu corri pra dentro do caminhão aqui, tá ligado? Vou fazer um vídeo pra vocês também, né? Princípio, mano, olha aqui Tá um grau, um grau lá fora, tá ligado? Tava um grau, tá um grau lá fora Muito frio mesmo, muito frio, minha luva tá aqui, tirei, mano Minha mão congelando, tá ligado? O povo tá lá fora treinando Até agora eu não recebi a ligação, entendeu? Do cara Provavelmente, como eu falei pra vocês, se nós não receber, nós vamos tá treinando aqui, igual você tá fazendo Hoje começamos, continuamos na inspeção do caminhão, né? Treinando E já começamos a manobrar o caminhão já, entendeu? Ir pra frente, pra trás Galera, ali, ó O carinha ali já tá manobrando A inspetora tá ali, aquela de rosa Então, inspecionando o carinha lá, ó Depois é eu, beleza? Beleza? E o cara vai pra frente e volta de ré Pra frente e volta de ré, entendeu? Bem da hora Hoje nós estamos fazendo isso daí, tá ligado, galera? Olha o carinha lá fazendo, outro caminhão do outro lado Entendeu? E estamos aqui, galera Nossa, mano, tá muito frio Tá muito frio Então, hoje Vamos treinar aí esses manobras Estou ansioso pra caramba Entendeu? Pra entrar nesse caminhão, começar a dar ré nesse negócio aí, entendeu? E aprender Mais rápido possível Entendeu? Pra passar também Vai dar tudo certo, beleza? Se tiver mais algum update aí Durante o dia Aí eu aviso vocês, beleza? Até agorinha Valeu Rapaziada, é o seguinte Acabei de chegar aqui no quarto, entendeu? E tem notícias pra vocês Tem notícias muito importantes Seguinte, galera Lembro de ter falado pra vocês Que eu não tinha um treinador ainda e tal E tudo mais A gente ia ficar lá no pátio e tudo mais Então, beleza Tô aqui no quarto, entendeu? Porque eu acabei de falar com o meu treinador Tá ligado? E agora eu tenho um treinador Eu vou começar, entendeu? Fazer as manobras Fazer os bagulhos e tudo Não, e foi engraçado Sabe o quê? Lembro de ter falado pra vocês Que nós íamos ir pra frente e pra trás lá, né? No pátio Eu tava dentro do caminhão Entendeu? Porque, como que acontece? Enquanto um faz Vai pra frente e pra trás O outro tá assistindo Entendeu? Enquanto um vai pra frente e pra trás Tem um no passageiro E o outro no banco de trás, entendeu? Na cama Vendo, assistindo Aí depois vai mudando E eu tava na cama lá sentado Esperando a minha vez, né? Aí passou um cara assim na frente Paco Ficou conversando com a instrutora lá E tudo mais Aí A menina que tava dirigindo ainda A menina foi e parou Aí a mulher, a instrutora Foi e perguntou o nome da menina A menina falou o nome dela Só que não era a menina Não era eu Aí Ele falou Quem é a Aureliana aqui? Não fala de jeito Aureliana não Eles não sabem falar meu nome direito Tá ligado, mano? Aí eu falei Não, sou eu aqui e tudo mais Aí eu falei Não, o seu treinador tá aqui Eu falei E aí, cara de joeira Beleza? Aí, entendeu? Conversei com ele e tudo mais Ah Tô muito feliz Por ter conseguido, né? Assim Um treinador Quer dizer que as coisas Estão correndo bem E o seguinte, galera Deixa eu pegar ali Pra vocês verem Uma coisa muito importante também Entendeu? Muito importante Rapidinho aqui, ó Ó É muito importante isso aqui Vocês podem ver Isso aqui é a inspeção Que eu tava É... Que eu tava estudando, tá ligado? Que eles me deram aqui Até agora A inspeção que eu tava estudando Estudando isso aqui Tudinho Pá, 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 pá Já tô craque Nisso aqui, tá ligado? Aí, só que Aqui tem uma observação, ó Como vocês podem ver aqui, ó 2018 Frontline Cascadia Tá me entendendo? E essa inspeção É do Frontline Cascadia Entendeu? Só que O meu treinador Ele não tem um Frontline Tá ligado? O meu treinador Meu parceiro Ele tem um Internacional Tá ligado? Um 2019 Internacional LT Então É outra Inspeção Tá ligado? Assim É as mesmas coisas Tá ligado? Só que Muda algumas palavras Entendeu? Por exemplo Nessa aqui Que eles me deram Vou mostrar rapidão Pra vocês Aqui, ó Both end Tá ligado? Properly secure Both end Só que Ah Como que eu vou falar? No Frontline, né? Que eles me deram Algumas coisas São Entendeu? Both end Algumas coisas Não são todas as coisas Algumas coisas Só que Nessa inspeção Que ele me deu Galera Todas as coisas Entendeu? Você coloca At all ends Entendeu? Você adiciona isso aqui, ó Você não fala Both ends Você fala All ends Entendeu? Todas as coisas, ó All ends All ends All ends All ends Tudo, galera Tudo, tudo E é o seguinte Muito importante Também aqui, ó Uma observação Também Que ele falou lá Na que eles me deram Quando eu cheguei aqui Entendeu? O alternator E o bell driver Entendeu? Está do lado Do passageiro Aí Outra observação O cooler E o water pump Está do lado Do motorista Nessa aqui, né? Que eles me deram Só que Do meu treinador Que é o internacional É diferente, galera Então eu tenho que Aprender isso daqui É diferente Então o que acontece? É Na parte do meu passageiro Está o cooler Entendeu? Está O que mais? O que mais? O water pump Do lado do passageiro O cooler E o water pump Aqui O cooler e o water pump É do lado do motorista Já que é diferente Aí do lado do motorista Está meu Alterneira E aqui Do lado do passageiro Está meu alterneira Então Essas coisas Troca, tá ligado? E aqui Vocês podem ver Olha o tanto de folha Que o cara me deu Tá ligado, mano? E olha o tantinho De folha Que eles me dão Enfim Então vamos pra cá Essa é a expressão Que o cara me deu, galera Ele imprimiu lá Entendeu? Eles colocam a observação Aqui, ó Passageiro É O lado do passageiro O lado do motorista E da hora Que ele faz aqui também, galera Ó Vocês podem ver Cadê o Aqui, ó Aqui é a expressão Do air brake Test Que a empresa Dá pra gente Que é do Frontline É a mesma coisa Aqui, ó Frontline Essa expressão É a mesma coisa dessa Só que como o dele É internacional Então ele já fez Um parênteses aqui E colocou Pra ficar mais fácil Pro aluno dele Entendeu? Então em vez do aluno Prestar atenção Nisso aqui Tudinho O cara resumiu Tá ligado? E colocou aqui, ó Em Seis linhas Isso aqui tudinho O cara colocou em seis linhas Tá ligado? E assim Resumiu bastante Entendeu? Muita informação Que tá aqui Ele já resumiu E colocou aqui Colocou aqui Só o que você tem Que falar mesmo Entendeu? Muito da hora Ó meu celular tocando Como sempre Meu celular tocando Deixa eu ver aqui Alô Galera O cara O povo oferecendo Entendeu? É Coisas pra comprar Enfim Voltando aqui No nosso assunto Entendeu? Então ele resumiu Aqui bem bacana O brake test Pra você Fazer o trem da hora Aí o que acontece Galera Aqui ele também O meu treinador Ele fez aí Um desenho Da parte da Conectar O truck Com o trailer E a parte do Coupling área Também Coupling Entendeu? Conectar tudo É isso mesmo É a mesma coisa Então ele fez o desenho Colocou o nome de cada Coisa aí pra gente Bem da hora mesmo Entendeu? Aqui ó Aqui ele fez o desenho Do Da parte Do lado do motorista Entendeu? Da porta E da parte Do motorista Também o cara fez Só que tá de cabeça Pra baixo É assim Então da porta E do lado do motorista Entendeu? Tudinho Aqui ele fez o desenho Aqui que eu vou aprender Galera Esse aqui que eu vou aprender Tá de cabeça pra baixo Esse aqui que eu vou aprender Também agora A partir de agora Com esse treinador Eu vou aprender Estacionar Entendeu galera? Eu vou aprender Estacionar Bem da hora E colocou As três informações Que eu preciso saber Entendeu? Vira o trunk Tanto pra um lado Tanto pro outro lado Pra você cair Dentro da caixa De certinho Entendeu? Tem que fazer O off Como que eu falo? O ponto segue E o outro que não é cego Tá ligado? É tipo isso Offset Aqui ó O nome do bagulho É offset Right Offset Left Entendeu? Aí ó Tá aqui ó As informações Que ele colocou Bem da hora mesmo Cara Cara da hora E também tem Essa outra aqui Informação Que ele já Fez aqui ó Aqueles nomes lá Galera Aqueles nomes lá Que eu não sabia Falar pra vocês No começo do vídeo Que é Offset Entendeu? É você estacionar Aqui ó Outra parte Paralelo Paralelo Fazer o paralelo Deixa eu mostrar pra você Aqui ó Fazer o paralelo Entendeu? Provavelmente aqui ó Você vai pra frente Aí quando você vir pra frente Você vai ter que vir E cair dentro da caixa Outra vez Vai pra frente Vim e cair dentro da caixa Aqui Entendeu? Eu acho que ele vai escolher E aqui tá certinho O que você tem que fazer Pra você cair certinho Dentro da caixa O cara escreveu E aqui também ó Paralelo também De outro módulo Entendeu? Aqui fez de um jeito Aqui fez de outro jeito Ó Pra pro cara Aprender mesmo Ó Entendeu? Muito da hora Tio E aí Acho que é só isso É só isso mesmo Galera É só isso mesmo E é isso aí galera Agora eu tenho um treinador Ah Outra coisa É O treinador meu Ele não Nós não vai viajar Entendeu? Ele é local O que que é local? Ele vai e volta Todo dia pra base Entendeu? Então o que que ele falou? Ele falou pra mim Tá lá 10 horas da manhã Amanhã Quarta-feira né 10 horas da manhã Eu vou tá lá no plaza Lá naquele pátio Porque Porque 10 horas da manhã Ele vai testar Entendeu? Se eu sei isso daqui Entendeu? A expressão do caminhão E eu vou começar a fazer as manobras com ele Ele vai ensinar certinho Quantas vezes eu tenho que virar o volante Pra um lado Pra um outro Pra mim cair Entendeu? Lá direitinho Beleza? E cara Tô felizão pra caramba Vou estudar aqui Entendeu? Essas coisas diferentes Que que mudou Mas é Ele falou também Que É É obrigatório Eu dirigir 10 horas Eu tenho que dirigir 10 horas Entendeu? Tipo assim Durante duas semanas Que eu vou tá treinando aqui com ele Até eu fazer a prova No DMV eu tenho que dirigir 10 horas 10 horas eu tenho que dirigir Tá ligado? Então como ele vai e volta todo dia Aí ele falou que Pô Vai pegar aqui o caminhão Vai fazer uma carga Vai fazer a entrega lá No outro estado Tipo Entendeu? É Oklahoma Oklahoma é aqui pertinho Entendeu? Então Nós vai lá e volta Eu vou dirigindo o caminhão Tá ligado? É Ele falou que também Nós vamos andar dentro da cidade No centro da cidade ali Entendeu? Pra mim Saber Ter a noção de andar Dentro da cidade Porque no dia do teste Eu vou andar dentro da cidade Eu vou sair com o caminhão Aqui Vou andar dentro da cidade Entendeu? Vou pegar rodovia Vou pegar tudo No dia do teste Então ele nós vai treinar Essas duas semanas aí Eu vou passar todos os updates Pra vocês Beleza? E já desce o like Compartilha Tá ligado? Então galera É isso aí mano Eu tô com o treinador E se vê amanhã Lá naquele pátio lá Entendeu? Fazendo a inspeção E... E o que mais? E fazendo as manobras lá Tá ligado? Tchau Tamo junto E é nóis Tô felizão mesmo Felizão E é isso aí O cara de boa pra caramba O cara conversaram lá Entendeu? O cara de gente boa pra caramba mesmo Tranquilão De boinha Sem estresse Entrando no caminhão Perguntando Pô, da onde você é? Pá, que da hora Tal Já dirigi o caminhão Falei, não, nunca dirigi não Tal Não, é da hora E tudo mais Ficamos conversando lá E eu tô aqui agora Beleza? Tamo junto É nóis Valeu